A abertura oficial da 41ª Exposição Agropecuária de Grajaú foi realizada na noite de sábado, 21 de julho, no Parque de Exposições Zezé Santos. O evento, que é realizado pela Associação dos Criadores, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Grajaú. A solenidade contou com as presenças do deputado estadual Rigo Teles, do vereador de São Luís, Marcial Lima. Parabéns pelo sucesso da Exposição Agropecuária, a festa de abertura foi linda hoje, a cavalgada. A Exposição Agropecuária é um exemplo para o Maranhão, ela deixou de ser a Exposição Agropecuária só de Grajaú, ela é do Maranhão e do Brasil. E nós que nos satisfeitos em participar, em poder contribuir e ver crescer cada dia. Após a fala das autoridades, o céu foi iluminado por fogos de artifícios. A gente tem trabalhado muito, tem buscado ajuda do Ministério Público, da Polícia Militar, da Guarda de Trânsito, do município, do Estado. Enfim, a gente busca essas ajudas para poder fazer uma grande festa. E hoje, mais uma vez, nós abrimos a 41ª Espraga com a grande cavalgada. E no palco, a banda local Lapada Quente animou a todos com o tradicional forró. Prefeitura de Grajaú, Deus proverá.